CYBERCHASE A nossa aventura vai começar Venha com o CYBERCHASE É legal, você vai ver Esse é o CYBERCHASE 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 Unidos, o hacker vamos derrotar Ele vai tentar de tudo Mas a placa mãe irá nos ajuntar Outros mundos, muitos sites vamos ver Nós somos fortes Um, dois, três, quatro Venha com o CYBERCHASE Somar para vencer A nossa aventura vai começar Venha com o CYBERCHASE É legal, você vai ver Esse é o CYBERCHASE 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 CYBERCHASE